Olá, gente! Tudo bem? Olha só, nós estamos numa sequência de detergentes, mas eu tenho muitos pedidos e tem vídeos meus que ainda não foram para o ar. Porque o nome do meu canal é Andréa Lima de Tudo um Pouco. E, para quem não sabe, eu também sou maçoterapeuta. Então, eu também trabalho com a parte de estética. Então, eu tenho receitas de cremes, hidratantes e como fazer limpezas. Já fiz parte também de... Como é que eu posso dizer para vocês? Ou seja, tudo relacionado à estética. Então, eu gostaria de começar uma sessão com vocês para a gente poder melhorar, entendeu? Eu estou falando isso, estou falando por mim mesma. Porque eu estou passando por um processo agora. Eu sou diabética, então eu tenho ressecamento de peles. Eu preciso estar fazendo sabonete especial. Eu preciso fazer um uso especial de hidratante, de óleos para o corpo. E eu acho que, assim como eu, existem outras pessoas que precisam e não têm o conhecimento. E que a gente pode fazer com o material que a gente tem em casa. Por eu ter contato com muitos médicos, por ter a necessidade de aprender. Então, eu me trato com nutricionista e entre outros. Ou seja, eu quero passar a minha experiência para vocês. O que está me trazendo benefício para vocês. Então, aqui eu vou dar um início, certamente assim, com base no leite, tá? Então, hoje eu vou ensinar aqui o sabonete hidratante, tá? Que a base dele é leite. Então, o leite, ele tem várias proteínas, tem várias funções no nosso corpo que pode ajudar. Desde tirar o pé de galinha, desde ajudar na limpeza. Como massoterapeuta, a gente pode também se banhar. A gente pode hidratar os pés, né? O pé do diabético dá muito problema no pé do diabético. Então, eu vou estar passando isso para vocês devagar. Vou ver se eu consigo passar. Porque eu ainda tenho a precariedade de muito material. Então, tudo meu ainda vai ser assim, muito leve, muito tranquilo. Mas eu vou tentar passar para vocês. Eu não quero estender muito o vídeo. Mas tem hora que vai ser necessário a gente estender um pouco. Porque tem algumas pessoas que não pegam tão facilmente como a gente pega, tá? Aí eu vou aparecer um pouquinho mais para vocês. Vai ficar ruim. Vocês vão poder colocar o vídeo para matar o mosquito da casa de vocês. Hoje eu não vou estar aparecendo, não. Porque é o primeiro vídeo que eu estou colocando dessa série. Eu vou fazer uma série, não só disso, como de suco detox que eu comecei a fazer. Entendeu? E eu vou explicar por que eu estou passando para essa fase que eu gosto de colocar. Por que eu estou passando. Porque eu não gosto de colocar vídeo por colocar. Para ganhar like só. Os meus vídeos são, logicamente, para meu benefício, sim. Que eu preciso, eu necessito, como eu já disse a vocês. Eu tenho filhos, eu tenho que sustentá-los. Porém, eu priorizo mais em estar fazendo o bem. Entendeu? Assim como estar fazendo o bem. Para mim, eu quero que faça bem para as outras pessoas também. Porque tem pessoas que tem tudo. Tem no quintal e não sabe as proteínas das plantas, dos sucos, das misturas. Entendeu? Que isso vai nos beneficiar. Prolongar a nossa vida, dar uma vida de mais qualidade. Então, eu vou falar assim, poxa André, está falando isso tudo para fazer um sabonete? Não, gente. Nós vamos fazer um sabonete hoje. Eu só estou informando a vocês que nós vamos dar início a uma série, vamos assim, de tratamento de saúde e beleza. Vamos conciliar. Está certo assim? Para nós, para nós todos. A começar por mim, eu vou mostrar a vocês a minha barriga sensual, como é que está. Entendeu? A proeminência que ela está. E que eu tenha a pretensão, juntinho com vocês, de perder ela. Porque isso não significa saúde. Não adianta eu ter emagrecido todo o restante quando a barriga está aqui, né? Proeminente, está aqui grande. Isso é um significado de perda de saúde, não de ganho de saúde. Não porque você está se alimentando bem. Não é nada disso. Então, a gente vai começar com leite. Ou seja, com sabonete hidratante de leite. Eu aqui, eu poderia usar o sabonete glicerinado. Eu tenho um sabonete glicerinado, que vocês sabem que eu fiz o sabonete de arueira. Então, aqui, é só para a gente poder aprender a multiplicar e a fazer algo que vai fazer bem para a nossa pele. Principalmente os diabéticos que precisam. Então, a gente vai derreter esse sabonete aqui. E vai colocar com 500ml, olha, de água. Pode ver que a água está limpinha, gente. É hidratada, tá? A água é a água que eu comprei. Não é a água do poço. Agora, você vai falar para mim, Andréia. Eu não tenho condições de comprar o sabonete nível porque é caro. Eu sempre uso esse daqui, gente. Que é proteína de leite. Vocês devem lembrar que eu faço sempre as minhas coisas com esse sabonete. Esse daqui, que é mais em conta. É a mesma grama e tem proteína de leite. E fica muito bom. Tá? Até o... Para arear a panela, eu coloquei esse sabonete aqui. Tá? E melhor ainda. Ele ainda contém a manteiga de carité. Tá? Então, eu posso fazer tanto com esse ou com esse. Ah, mas tem gente que fala para não fazer com coisa hidratante. Vamos deixar o que as outras pessoas falam e vamos fazer a nossa receita. Que se Deus quiser, vai dar tudo certo. Tá certo? Tá bom? Porque eu pesquisei. Passei dois dias, madrugada, estudando, pesquisando cada proteína. Glicerina bidestilada se faz bem misturada com o shampoo neutro que a gente vai usar. Com o sabonete hidratante, com o bicarbonato de sódio, com o mel, com tudo. Como eu fazia antes, que eu estudava e trabalhava na parte de estética. Eu fiz dessa vez para poder criar essas receitas que virão daqui para frente. Hoje, exatamente, esse vídeo está sendo demorado para poder explicar isso a vocês. Tá bom? Então, a gente vai dar início com um sabonete hidratante, tá? Com proteínas do leite, tá? Então, vamos começar agora. Eu vou ralar o sabonete e vou para derreter, tá? Vou derreter aqui, ó. Para a gente poder começar. Depois, a gente vai ter um elemento surpresa aqui no meio, tá bom? Então, aguarda. Gente, vou dar início agora, tá? Abrir o sabonete e vou ralar, tá? Vou começar a ralar. Para a gente poder terminar a receita. Certo? Quando eu terminar, já volto. Gente, já terminei de ralar, tá? Vou colocar na padeirinha aqui, ó. Os barulhinhos que vocês estão ouvindo no fundo aí. O ventilador que está muito quente aqui no rio. Se estiver atrapalhando, vocês escrevam para mim e falam, tá? Então, aqui só tem 90 gramas, tá, gente? Já vou colocar aqui a água, que são 500 ml. Deixei um pouquinho aqui, porque tinha 600. Ó, vou levar agora o fogo para derreter e já volto. Bom, gente, vamos lá. Já derreteu, tá? Está aqui. Eu quero só explicar para vocês o seguinte. Aqui nós podemos fazer com essa receita de 500 ml de água com 90 gramas de sabão. Até 6 litros. Tranquilo, tá? Nós podemos fazer. Mas a gente quer um hidratante para a nossa pele. Então, vamos fazer uma quantidade menor. Eu estou sem vasilhame. Talvez a gente faça só 4. Porque esse meu aqui cabe 4. Mas eu vou fazer para vocês. Aí vocês vão falar assim, Ah, Andréa, mas se endurou sal, o que eu vou fazer? Aí eu vou explicar como vocês vão fazer. A partir do momento que chegar a hora da gente fazer isso, eu vou falar para vocês. Por isso que eu disse que essa receita aqui hoje ia ser um pouquinho demorada, tá? Então eu vou colocar aqui para vocês agora, 500 ml já derretido. De sabão, 90 gramas. 500 ml de água. Ó, como ficou. Tá? Aqui agora nós vamos colocar Mais 500 ml de água. Tá aqui, tá, gente? Coloquei na garrafinha, ó. A mineral, tá? Como é para o nosso corpo. Não estou usando água de... Coloquei. Coloquei. Coloquei aqui, ó. Tem mais 500 ml, tá bom? De água. Ó. Agora vocês vão falar, Andréa, não estou vendo lá dentro. Vou deixar que nós vamos melhorar um pouquinho mais. Vamos montar Vamos fazer subir mais Deixa eu pegar aqui pra poder fazer subir mais Melhorou um pouquinho mais, né gente? Aí depois vocês veem a bagunça Então dá pra vocês verem tudo aí Tá? Então a gente colocou Mais 15ml de água Vamos colocar agora 100ml De shampoo neutro Shampoo neutro Aí o André não tem o neutro Pode ser o hidratante Pode Pode ser o hidratante Assim, tá? 100ml Tem mais água aqui Depois a gente dá uma lavadinha, tá gente? Ó Pode usar o shampoo neutro De bebê Mas também Esse que eu tô usando aqui não é de bebê É de adulto Você procura Não é tão caro Tá? Procura com pH neutro Ou mesmo cremoso Hidratante Que você queira Só não bota condicionador não, tá gente? Coloca shampoo Porque olha só Quando a gente viaja Eu mesmo já fiz muito Eu mesmo já fiz muito Pra você não colocar muita coisa na bagagem Você pode tomar banho Use o shampoo Pra lavar a parte do corpo Pra lavar a parte do corpo Só não lava a parte íntima Né? Porque eu levo o sabonete íntimo separado Mas aí se você quiser Pra não tá levando sabonete líquido De corpo íntimo Você pode lavar com o sol Com o shampoo Tá? Não tem problema nenhum 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 Então tá A gente colocou aqui Vai mexer agora Já está pronto, Andréia? Não Ainda não está pronto Então nós vamos colocar agora A glicerina bidestilada Que serve pra quê, Andréia? Pra omectar Pra hidratar Nossa pele ainda mais Tá? Então nós vamos colocar Somente Uma colher e meia De glicerina bidestilada Tá bom assim? Ó aqui, ó Uma colher de sopa E meia De glicerina bidestilada Pode ser só a glicerina? Pode Depois eu vou explicar A vocês a diferença Entre uma e outra Tá? É que a gente vê mais O uso da glicerina Bidestilada Pra sabão Até mesmo porque Advém dele Entendeu? Não sei se vocês estão Conseguindo compreender Não sei se eu consigo melhorar aqui A visão que vocês estão tendo Dá Quero que vocês vejam a consistência Que tá E vou colocar também Gente, por incrível que pareça Vou colocar Uma colher De bicarbonato de sódio Pra ele poder Ter aquela espessura Gostosinha Tá? Eu vou pegar aqui E vou Pra não sujar Porque o meu Bicarbonato Ele vem no saquinho aqui Eu vou colocar assim Vou colocar muito não Precisa ser cheia não Tá, gente? Ó Coloquei aqui Nossa, André Vai ficar muito grosso Vamos ver A gente aqui pode deixar ele descansar Ou esfriar Tá? Antes de engarrafar Se preferir Se não Ele vai ficar pronto aqui mesmo E se acontecer De ele ficar babento De ele ficar gozimento Nós vamos colocar somente Uma colherzinha Dessa aqui, ó De amido De milho Depois dele pronto Se for necessário O que que eu vou colocar agora? Então nós já colocamos 500ml de água pra derreter 500ml de água agora Antes de colocar o shampoo A de serina E o bicarbonato Agora nós vamos colocar O elemento Surpresa Nós vamos colocar 500ml de leite Gente Leite Leite integral Ok? Se vocês conseguirem É Tem uns que querem de cabra Querem de vaca direto Eu aqui tenho como Comprar Da vaca direto Sem estar pasteurizado Sem estar Quimicamente modificado Tá? Então eu estou fazendo aqui, ó 500ml de leite Um sabonete, André? Porque nós estamos fazendo Um sabonete Com proteínas Do leite Isso aqui Não é pra você Lavar mal Só não Tá? Isso aqui Especificamente Pro seu corpo Tá certo? Ó Eu coloquei Só uma colher De bicarbonato Até então Tá? A gente pode Deixar ele Descansar agora Um pouquinho Se for necessário A gente vai Acrescentar mais Aí André Eu quero um sabonete Bem espesso Eu quero um sabonete Bem grosso Eu quero um sabonete Mas eu tenho medo De ele não sair Do pote Olha Nós vamos ver aqui Agora como é que vai ficar Esse testezinho aqui Tá? Ó Ata Rau André Eu quero ele mais grosso A gente pode A gente não vai colocar sal não Tá gente? Por favor A gente não vai colocar sal Mas o que que eu quero? Eu quero Disturrindo bem direitinho Como que ele tá Então nós vamos deixar ele Descansar um pouco Tá? Pra ver se ele vai ficar Mais espesso Se ele não tá Rau demais Se a gente precisa acrescentar Um pouquinho mais Porque aqui ficou Um litro e meio E eu disse que pode chegar Até seis litros Como pode isso André? É só a gente aumentar A quantidade do shampoo A gente vai aumentar A quantidade do bicarbonato Nós vamos aumentar A quantidade da glicerina Podemos colocar Mais meia barra De sabão Sim Ou não O sabão pode ficar Só em 500 Não tem problema Algum Eu não vou acrescentar Lauril Porque faz mal A nossa pele É pra sabão Tá? Então a gente pode aumentar A quantidade do shampoo Certo? E a gente pode acrescentar A quantidade do bicarbonato Pra poder Dar espessura Uma espessura melhor E a gente também pode acrescentar A mais glicerina Tá? Então nós vamos deixar Descansar aqui E se depois Desse descanso aqui Ele ficar Porque geralmente Fica assim Mais ou menos Dois ou três dias Ah André Ficou babento Aí do mercado Ele sai assim Igual gelatina Ele sai assim Igual geleia Gelatina até Engrossa demais Igual geleia Cremozinho Gente A gente não pode esquecer Que a gente está fazendo Algo artesanal São dicas caseiras Pra você poder É Melhorar Né? E Dicas de economia Lógico Que a gente não vai fazer Porcaria Né? Não podemos Mas nós estamos fazendo Uma coisa aqui De qualidade Até então Tudo aqui É de qualidade Tá? Então vamos deixar Ele descansar Um pouquinho Né? Fica quente Deixa ele descansar Podemos Acrescentar Um pouquinho Mais de água Aqui Mas por enquanto Tá só Em três De quinhentos Então Um litro e meio Certo? Com mais cem e meio De coisa Um em seiscentos Tem sabonete Pra caramba Pra gente tomar Bom Porque a gente Começou com Sabonete De 90 gramas A única coisa Um pouquinho Mais cara Aqui Foi o meio Litro De leite Né? Porque o restante Do restante A gente compra E fica Tudo certinho Então vamos deixar Descansar um pouco Depois a gente volta Com o resultado Dele Podendo Acrescentá-lo Tá gente? E podendo acrescentar Também mais Ingredientes A gente está Fazendo junto Como eu disse Agora vai ser uma sequência Esse vídeo vai demorar Um pouquinho Mas vai sair Até daqui a pouco Tá bom? Olá gente Bom dia Estamos com o resultado Daquele sabonete Tá? Vamos ver Como é que ele ficou Ó Com o bicarbonato Sem colocar Nato e sal Então nós vamos dar A batidinha Ritmada Então você sempre Tem que deixar ele De um dia pro outro Se ficava bem Nós podemos colocar Uma colherzinha De amido de milho Se quiser colocar Se quiser colocar o mixer Aqui dentro A gente pode colocar Se você quiser acrescentar O volume dele Botar mais água Você pode colocar Tá? E aí você vai me perguntar André Pra que serve Esse leite que você colocou Não entendi nada Agora vou inventar tudo Vou botar sabonete Vou botar comida Daqui a pouco Vou estar colocando Outras coisas dentro do sabonete Dizendo que é bom O leite Ele pode ajudar A sua beleza Você pode ficar Ainda mais linda Entendeu? Não sei se você já teve A oportunidade De assistir Os filmes antigos E, né As rainhas Que eles chamavam Princesas Tomavam um banho De leite Né? Então ajuda muito É porque Isso tudo vai ser Uma continuidade Como eu disse a vocês Melhora muito A sua beleza Hidrata muito A sua pele E tem outras propriedades Também Se Juntar o leite A outros Os benefícios Dele Aumenta Muito Mas você falou assim André Tá um pouquinho ainda Ó Tá babendo Então vamos colocar Só mais um pouquinho De água Tá? Pra não ficar babendo Pra não ficar prendendo Aqui tá ainda Nosso um litro e meio Que eu falei Que é acrescentar Tá? Aqui eu tenho O medidor Ó Isso aqui é um medidor Eu vou colocar 100ml De água Filtrada E vou bater Não vai ficar Aguado Não, viu? Não coloquei quente Tá? Nossa O amuleto Está lindo Ó Olha Isso aqui Gente Você umedece Seu corpo Você molha Seu corpo Ou se você preferir Jogar direto Sobre você Tá? Aqui é um banho Vamos dizer assim Um banho De beleza mesmo É pra melhorar Sua pele Pele áspera Pele com acne Entendeu? Entendeu Agora entrou E ficou Então gente Vamos ver se ele ainda Continua Enquanto você achar Porque eu disse Que aqui Você pode fazer Até 6 litros Que não vai perder A espuma Então nós vamos Colocar mais 100 André Por que você não coloca Logo o amido de milho? Posso colocar O amido de milho Está aqui Ó E a gente coloca Uma colherzinha E não vai ter problema Depois de ficar Bota água Bota água Bota água Bota água Bota água Eu vou tirar aqui E vou colocar Uma colherzinha Dessa aqui Ó Aqui dentro Vou mexer Só colocando 100 ml E agora Mais 100 Uma colherzinha De amido de milho Eu tenho que comprar Uma conchinha Para mim Que eu posso pegar Para vocês E não tem que colocar O Eu aqui aconselho a colocar No máximo Duas colheres Tá De 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 amido No máximo Se você Vir que Não está do teu jeito Ah André O meu endureceu Já sabe O que você vai fazer Vai colocar Um pouquinho De água Uma colherzinha Dessa aqui Com amido de milho Que vai ficar bom Ah mas eu quero Que o meu Fique logo bom Gente Por favor Olha aqui Tá O frasco Não sei se vocês Estão enxergando Eu vou deixar Um espaço Caso Ele engrosse Vamos ver aqui Vai sair Água Ó Pra você Tomar banho Passar na sua pele E sempre Massageando Gente De cima Pra baixo Não massageia Nessa região aqui Não massageia Aqui Na região Cavopoplita Que é a região Onde nós também Temos Que é perigosa Que passa veia Na região inguinal Tá Então sempre que você For tomar banho Aqui ó Fazendo esse movimento Tá De baixo Pra cima Se possível Ah eu vou ficar Tomando banho assim Se quer um banho De beleza Certo É um tratamento De beleza Pra você Então esse sabonete Aqui que eu tô Que nós fizemos É um sabonete Corporal Pode usar nas mãos Pode Se tua mão tá com problema Por exemplo A minha ó Sempre cria Por ser diabética Dá alguma coisinha Aí você passa Mas aqui vocês estão vendo Eu que tô Missolina aqui Então aqui mais Do que nunca eu tenho Que tá passando Tá Então ficou pronto O nosso sabonete Corporal De leite Gente De leite Pra gente ficar Bem bonita Tá Pra nossa beleza Tá certo Assim Então é isso Deus abençoe vocês Essa receita demorou Um pouquinho Pra eu poder Explicar a vocês Qualquer dúvida Pode entrar No meu whatsapp Eu vou começar A deixar o face Também Pra que vocês Entrem lá Tá E a gente Possa tirar dúvidas Deixa eu ver aqui Que eu quero Botar uma foto Boa Vou tirar uma foto E depois coloco Pra vocês Tá Mas antes disso Eu gostaria De mandar um beijo Bem grande Bem grande Mesmo Pra Maria Araújo Ela mora Na cidade Do Rio Branco No Acre Maria Não esqueci de você Muito obrigada Pelas felicitações Feliz Natal Tá Um beijo Não só pra você Mas pra toda a sua família E pra toda a sua cidade Como você pediu Tá bom Um beijo bem grande Tchau Tchau